Desde que o Última Divisão existe, tem uma pergunta que sempre aparece para a gente nos comentários das redes sociais, aqui no YouTube, no site. Por que o futebol capixaba é tão fraco? Afinal, o Espírito Santo está perto de estados onde o futebol é forte. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia. E por que ele é tão diferente? Não é uma pergunta simples de responder. Nós mesmos sempre nos perguntamos isso e concluímos que era importante falar com os próprios capixabas para entender. Por isso, trago aqui um convidado nesse vídeo para ajudar a explicar essa questão e também vou apresentar curiosidades e história do futebol capixaba. Também um pouco de análise sobre o momento atual. Tudo isso depois da vinheta. Amigo alternativo, o que você sabe sobre o futebol capixaba? Acho que primeiro, antes da gente falar do por que ele é tão fraco, é importante a gente colocar um contexto histórico sobre esse futebol capixaba, mostrar o que já rolou até hoje. Primeiro, falando de campeonatos estaduais, o time que tem mais títulos por lá é o Rio Branco, o time mais tradicional, time da capital. Realmente tem 37 títulos estaduais. Depois tem a Desportiva Ferroviária com 18 títulos. O Vitória com 10 títulos. Depois Serra América e Santo Antônio com 6 títulos. Depois o Linhares com 4 títulos. São Mateus e Alegrens foram campeões estaduais duas vezes e tem 12 times diferentes que já venceram o capixaba uma vez. É realmente bem espalhado. Você vê que são muitos times que já foram campeões, mas muitos desses times, inclusive alguns que eu citei, foram extintos ou estão muito mal atualmente. Agora falando de competições nacionais. Não temos nenhum time capixaba que tenha sido campeão brasileiro ou da Copa do Brasil, falando apenas de posição, não de campanha, mas de posição. A melhor campanha foi em 1963, quando o Rio Branco chegou na sétima posição. Ele chegou, digamos, nas quartas de final. Era um mata-mata apenas. Ele chegou, digamos, nas quartas de final. Era uma semifinal de grupo que, na prática, era umas quartas de final. E antes disso conseguiu duas vitórias. Era um formato bem mais simples de campeonato brasileiro. Com duas vitórias, o Rio Branco ficou na sétima posição. a melhor posição de um time capixaba em Campeonato Brasileiro até hoje. Mas vale também citar campanhas mais recentes, quando a gente tem regulamentos mais complexos, quando os times podem fazer mais viagens, mais jogos. E aí, nesse formato, lá na década de 80, exatamente em 1980, tem uma campanha muito boa da Desportiva Ferroviária, que o time chegou na terceira fase, foi passando, conseguiu bons resultados e chegou na terceira fase do Campeonato Brasileiro, terminando na 15ª posição. Aí sim, uma grande campanha. Puxando para as outras divisões, a gente tem boas campanhas de times capixabas na Série B e na Série C, durante a década de 90. A Desportiva Ferroviária chegou em terceiro lugar em 94 e em 98, chegando muito perto do acesso. Eram campeonatos, competições em que só dois times subiam. A Desportiva chegou em terceiro lugar. E em 99, o Serra conseguiu chegar também na terceira posição da Série C. E é aquela Série C famosa que teve a participação do Fluminense. Naquele ano, então, subiu o Fluminense e o São Raimundo. E o Serra ficou em terceiro, na terceira posição, disputou ali o quadrangular final contra aquele Fluminense e acabou caindo, não conseguiu o acesso. Mas, claro, foi uma campanha muito boa também de um time capixaba na Série C. E vale lembrar que o próprio Fluminense já foi surpreendido por um time capixaba em outra competição nacional, na Copa do Brasil. O Linhares, em 94, eliminou o Fluminense na primeira fase. Normalmente, os times capixabas disputam a Copa do Brasil e caem ali na primeira ou na segunda fase. Mas o Linhares foi muito longe em 94. Depois de eliminar o Fluminense, eliminou o São José do Amapá e o Comercial do Mato Grosso do Sul e chegou na semifinal. Acabou sendo eliminado pelo Ceará, mas apenas pelo placar de 1 a 0, ali no placar agregado, apenas 1 a 0. Então, o Linhares fez muito bonito. Mas, depois disso, nenhum time conseguiu ir bem na Copa do Brasil. Nenhum time capixaba conseguiu ir bem na Copa do Brasil. E em competições do Campeonato Brasileiro, vale lembrar que desde 2002 não tem time capixaba na Série C. Aliás, desde 2002 não tem time capixaba na Série B e desde 2009 não tem time capixaba na Série C. Agora, para responder a pergunta mais importante por que o futebol capixaba é tão fraco mesmo estando em uma região tão rica de futebol, eu chamei o Vinícius Antunes da página Capixabão da Depressão, uma página muito divertida e muito informativa que faz um ótimo papel para divulgar exatamente o futebol capixaba, que não tem muito espaço na mídia. Eles fazem um ótimo trabalho. E aí ele foi, conversou com outras pessoas que entendem do futebol capixaba e fez um vídeo para exatamente responder essa pergunta. Fala, Vinícius. Estou aqui hoje no Última Divisão para tentar responder a pergunta. Por que que o futebol capixaba não é forte? Para isso, recorri à ajuda do torcedor fanático pelo futebol do Espírito Santo. O nome dele, William Vieira, que é filho do historiador Sebastião Vieira. Sebastião contou para William que o Espírito Santo sempre foi meio excluído aqui na região sudeste. Pelo motivo de que Salvador e Rio de Janeiro sempre foram cidades grandes. Capitais federais até já foram. Porém, o Espírito Santo, que fica no meio das duas, não se desenvolveu como as duas metrópoles, Salvador e Rio de Janeiro. Um dos motivos seria que os Recifes de Abróleos atrapalhavam os navios que saíam de Salvador e iam para o Rio de Janeiro, ou ao contrário, de passarem pela costa do Espírito Santo, porque acabavam naufragando naquela região. Por isso, os navios desviavam de Abróleos dentro do alto mar, passando bem longe das terras capixabas. Outro fator que Sebastião elenca sobre essa questão do Espírito Santo ser isolado dentro da região sudeste é a questão do ciclo do ouro. Por quê? Logicamente, se esperava que o ouro produzido em Minas Gerais fosse escoado pelo Espírito Santo, saísse pelos portos de Vitória e tudo mais. Porém, o Império na época decidiu criar a Estrada Real, que liga a região do ouro de Minas até a capital federal na época, que era o Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, uma questão histórica, econômica, isolou o Espírito Santo dentro dessa região. O primeiro time de futebol do Espírito Santo nasceu em 1910, na cidade de Alfredo Chaves. Isso se explica pelo fato da região sul do Espírito Santo ter uma ligação muito forte com o estado do Rio de Janeiro, fazendo com que futebol capixaba, por muitos anos no passado, se tornava uma disputa entre a região sul contra a região metropolitana de Vitória. Logo depois, a cidade de Colatina, no noroeste do estado, começou a ter seus representantes, explicada pelo fato da chegada da ferrovia Vitória-Minas, a cidade de Colatina. Já outras cidades do norte do Espírito Santo, como Linhares e São Mateus, ficaram muito para trás nessa questão futebolística, porque o Rio Doce não tinha nenhuma ponte para travessia, era tudo feito a balsa. Então, isso possibilitou um distanciamento da região norte do futebol capixaba e uma concentração maior nessas cidades. Região metropolitana, região sul do estado e Colatina. Quando Linhares ganhou a ponte sobre o Rio Doce, lá no governo Getúlio Vargas, no ano de 1954, foi que começou timidamente aos times de São Mateus e Linhares disputarem o campeonato estadual. Dentro do período militar, o Espírito Santo teve uma grande perda para o futebol, que foi a venda do estádio Governador Bley, por parte do Rio Branco Atlético Clube, o Rio Branco da capital, para o governo federal. Motivado pelo o quê? O governo queria anexar o estádio a, na época, a Escola Técnica de Vitória, hoje, que se chama IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. Isso foi um passo atrás em relação a outros estados, que naquela época do período militar, ganharam estádios de grande e médio porte. Por exemplo, o Mineirão foi construído naquela época, o Serra Dourada também é fruto do período militar. O passar do tempo e a virada do século fizeram com que o futebol capixaba entrasse em decadência. Muito motivado pela privatização da mineradora Vale, que tinha uma relação muito forte com a desportiva ferroviária, o clube que, na época, tinha a melhor estrutura, o melhor aporte financeiro. O Rio Branco Atlético Clube, o maior campeão capixaba, com 37 títulos, hoje, né, tem 37, na época passava por um jejum histórico, que só foi acabar lá em 2010, com a conquista do capixabão. Já os clubes aqui do interior começaram a perder força, porque as prefeituras começaram a não investir tanto quanto investiam. Sem falar que o futebol brasileiro foi cada vez mais se elitizando, né. O número de representantes nas divisões principais foi diminuindo, fazendo com que o futebol capixaba decaísse. Mas, de uns anos pra cá, percebo uma melhora muito tímida do futebol, mas já é uma melhora. Estamos muito perto de conseguir a segunda vaga na Copa do Brasil, ao ultrapassarmos o Mato Grosso do Sul no ranking das federações e tudo mais. O Espírito Santo, nos dois últimos anos, conseguiu passar de fase da Copa do Brasil. Ano passado, o Serra venceu o Remo. Chegou à segunda fase, perdeu pro Vasco. Esse ano, o Vitória passou pelo CSA na primeira fase. Na segunda fase, perdeu pro Figueirense. Ou seja, o futebol capixaba começa a dar alguns passos para voltar aos momentos de glória. E como está o futebol capixaba atualmente? No campeonato estadual, continua sendo a mesma coisa. Os títulos variam bastante. É um campeonato bastante imprevisível. Nos últimos dez anos, apenas dois times conseguiram dois títulos. Exatamente a Desportiva e Rio Branco, os times com mais títulos. Mas não dá para dizer que tem hegemonia. Varia bastante realmente o campeão por lá. E em competições nacionais, tivemos algumas boas participações na Série D. O Rio Branco em 2015, o Espírito Santo em 2017, o Vitória de 2019. Conseguiram chegar nas oitavas de final, perto ali da decisão por vaga, por acesso realmente. Mas em 2018, os dois times capixabos foram muito mal. o Atlético Itapemirim e o Espírito Santo fizeram campanhas vexatórias. Em 2020, se esperava mais do Vitória, que começou o ano muito bem no campeonato capixaba, mas desandou ali durante a quarentena e está decepcionando na Série D. Quem está bem é o Real Noroeste, montou um time forte, jogadores interessantes ali, o zagueiro Alisson, o meia atacante Matheus Firmino, jovem, tem um time realmente interessante. Conseguiu uma vantagem até física também, porque conseguiu fazer o isolamento e treinar durante a quarentena. Então, no começo, estava tendo uma vantagem física bem evidente contra os outros times. Então, está fazendo uma boa campanha. E desde antes da Série D começar, no vídeo que a gente publicou aqui sobre a Série D, eu citei lá o Real Noroeste entre os times que podiam brigar pela vaga e mantenho, por enquanto, esse palpite aí de que o Real Noroeste realmente pode brigar pela vaga. Quem sabe a gente voltar a ter um time capixaba na Série C do futebol brasileiro. Agora, deixo o convite para você seguir a página do Capixabão da Depressão nas redes sociais para ficar por dentro do que rola do futebol capixaba com ótimas interações por lá e seguir também, lógico, a Última Divisão nas redes sociais. Se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar as notificações, não esqueça, compartilhe com os amigos, com quem você já possa ter conversado sobre esse assunto do futebol capixaba. Deixe seu like também. Não se esqueça, tudo isso é muito importante para ajudar a Última Divisão a crescer e continuar respondendo a perguntas como essa, sempre explicando algumas questões importantes do futebol alternativo para você. É isso, amigos. Até a próxima.